Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, vamos aqui fazer uma pequena análise aqui do Lifeweaver, belezinha, das habilidades dele aí. Ontem lançou uma apresentação aí do herói, certo? Também postei um vídeo aqui ontem pra vocês falando das habilidades dele, só que não deu pra analisar porque não tinha muito conteúdo ainda. Hoje já tem bem mais, né? E no final vamos tentar chegar a uma conclusão se ele vai ser apelão ou não, belezinha? Então tá pedindo pra você deixar seu like aí logo no início, certo? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, a primeira é a cura dele, belezinha, que dá pra ver aí que ele cura até que bastante, mesmo se você não acertar o cara completamente, o cara vai ser curado, o player, beleza? E isso é bom pra quem não é bom de miras e tal, como eu, que lembra um pouco a cura da Kiriko também, aquela lance assim. Bom, agora são os projetos dele, o tiro, beleza? Eu achei bem legal, achei uma cor bem interessante, achei da forma também que foi abordado bem legal. Também ele atira da mão, achei interessante, diferente, belezinha? E lembra um pouco da Ouriça, o tiro, dá um danozinho, dá um danozinho bastante significativo, beleza? E essa é a habilidade que eu mais gostei dele, beleza? Que ele bota essa flor aí como plataforma, achei muito legal. Se um cara tiver precisando de curar lá em cima ou tiver miado lá em cima, você pode subir e matar ele, não precisa dar a volta, belezinha? Esse é o dash dele, eu já imaginava que seria bem simples e realmente é, só que tem uma curiosidade nesse dash, ele ganha um pouco de vida, belezinha? E fica curando depois ainda, se curando no caso, né? E essa aí é a habilidade polêmica, que todo mundo sabe que você pode puxar um aliado e você basicamente dá uma bolha da Zarya pra ele, beleza? E protege ele se ele estiver mal. Espero que os trolls não trolem assim, belezinha? Bom, essa habilidade era diferente, é aquela que você morre e você solta um pacote e você pode estar curando o seu aliado aí, belezinha? É meio diferente essa habilidade porque você não vê muito quando o cara morre, ele deixa alguma coisa, geralmente é o Jank Rat que deixa aquelas bombinhas lá, beleza? Então abordaram de uma forma diferente, curti bastante essa também. Bom, chegamos na Ultimate dele, que eu também curti, eu curti basicamente todas as habilidades dele, beleza? A árvore é gigantesca que fica dando cura pros aliados, beleza? E simplesmente não vai dar pra ignorar a árvore, quando tiver um lá no inimigo, não vai poder ignorar, você vai ter que destruir mesmo porque dá uma cura bem legal. Eu não achei tanta cura assim, beleza? Mas também ele ia ficar muito roupado, né? Curando pra caramba o tempo todo. Cara, eu gostei dessa habilidade do herói, são habilidades diferentes, na minha opinião. Basicamente todas são diferentes, acho que menos o dash. E mesmo o dash não sendo tão impactante assim, porque é só uma habilidade de escape ali e tal. Mesmo assim ele cura com o dash, ele se cura com o dash, né? E é aquela coisa, sempre que um herói lança, um herói sai aí, a Blizzard sempre tem que mexer nele rapidamente, porque sempre tem um problema de início, belezinha? Espero que não aconteça com ele, mas pelo que deu pra ver aqui, cara, ele tá curando muito, muito mesmo, beleza? A gente tem que ver na prática isso, não tem que esperar lançar aí. Dia 11 que chega o evento, chega ele aí, belezinha? Então foi basicamente isso aí, galera. Eu curti mesmo as habilidades dele, beleza? Eu achei muito top as habilidades dele. Assim que lançar eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, beleza? Então, tamo junto, até a próxima aí. Valeu! Tchau!